Após três semanas em queda, o preço da gasolina volta a subir. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do litro do combustível é R$ 7,21. Para o consumidor, o jeito é pesquisar antes de abastecer. Neste posto, em Itajaí, ainda é possível achar a gasolina mais em conta, a R$ 6,88. Cara, eu vim de Baureara até aqui agora, todos os preços R$ 7,15, R$ 7,17. Aqui acabei de achar R$ 6,84, R$ 6,89. De acordo com o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Itajaí, o vilão desta vez não foi a gasolina em si, mas o etanol, que é adicionado ao combustível. Isto porque o preço do álcool subiu, impactando na gasolina. Há também a lei da oferta e da procura, já que para fugir dos sucessivos aumentos no preço da gasolina, muita gente vem optando pelo etanol. Com essa alta significativa da gasolina, realmente houve uma migração, principalmente em alguns estados do Brasil, houve uma migração da gasolina para o etanol. Para quem trabalha com o carro e vive na estrada, qualquer aumento nos preços pesa no orçamento. Por isso, tem muita gente buscando outras alternativas. Agora, tive que trocar de veículo para optar por uma moto, que é mais econômico do que o carro. Felizmente, a gente vai ter que ir se adaptando.